Música Os mais de 470 mil alunos matriculados na primeira série do ensino médio em mais de 3.700 escolas estaduais de São Paulo estreiam neste ano o novo Currículo Paulista. São Paulo foi o primeiro estado do país a construir o documento. As novas diretrizes permitem que o aluno opte pelas áreas em que mais gosta e se identifica e possa se aprofundar por meio dos itinerários formativos. A partir de junho, todos os estudantes da primeira série do ensino médio terão de escolher quais itinerários irão cursar a partir da segunda série. E você, o que acha disso? Deixe seu comentário, dê um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Aproveite e associe-se também ao CPP. Aproveite e associe-se também ao CPP. Aproveite e associe-se também ao CPP.